Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-niz Nesse momento mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito Para o que é, se colocar como o defensor, dos fracos e oprimidos Tá ligado mano, é bem mais um trocadilho Falam sobre a vida dos amigos, quantas cidadetas tem perdido Quando chega aqui dentro da roda, acha que é foda Cita várias cenas de outras músicas, eu faço minha rimelé na hora Mesmo não sendo a mais da hora, a parceira é única Eu penso bem diferente, é fora da caixa O beat batman, às vezes não encaixa, mas eu penso que eu quero, né, a frase do quebrada Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento, igual o que você diz quebrar Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar O que é, ideia é boa, mas tô calmo e devagar E aí reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pep pra tirar do seu lugar Oh, 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 oh